O SKATE ARTE 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 Teve uma época que o SKATE ARTE na minha vida teve uma transição passou a ser apenas um desenho de um deck de skate e aí eu comecei a interferir algumas obras de arte com o próprio SKATE ali no período de 2010 Foram poucos os períodos que eu fiquei assim, sem estar andando de skate nem que fosse pra dar um FIVIT um bone glass, acho que é uma parada que faz parte da vida Toda essa série produzida pra Drop Dead tiveram referências e as imagens foram produzidas para quadros e exposições entre os anos de 2009 e 2014 Eu consegui conciliar tipo uma obra de arte que era pra expor em galeria e hoje em dia tá acessível em deck de skate e hoje em dia e aí um e aí 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 e aí